Hoje que o senador Ricardo Ferraço foi criticado pelo senador Humberto Costa pelo fato de ter chamado a senadora, ou desculpe, a presidente Dilma de réu. E de fato eu acho que o senador Humberto Costa teve razão. Mas eu acho que tão grave quanto ou mais do que chamar a presidente de réu é nos chamar de golpistas aqui dentro. Eu acho isso algo absurdo e naquela mesma manhã a senadora Fátima Bezerra chamou aos que vão votar pelo impeachment como golpistas. Eu não manifestei o meu voto ainda, mas se eu votar pelo impeachment eu não sou golpista. Eu sou senador da república dentro de um processo que está se seguindo. Eu acho que essa palavra golpista, se quiser usar para a militância, para o povo em geral lá fora, tudo bem. Faz parte do jogo político. Nos acostumamos tanto com mentiras na política, sobretudo em 2014, que dá para a gente tolerar. Mas aqui dentro não. É preciso que essa palavra não entre aqui. Quanto ao processo, eu quero dizer que vou votar sim pela admissibilidade. Eu acho até que não deveria ser necessário, senador Anastasia, essa comissão discutir a admissibilidade. Eu acho que na hora que a Câmara aprovou, com dois terços dos votos, já estaria aí pronta a tarefa do Senado para fazer a avaliação do mérito. Imagine agora a gente joga fora os 367 votos dos deputados, por mais contrangedora que tenha sido a sessão. Imagine a crise institucional que ficaria. Por isso, eu tenho a impressão que a gente deveria mudar a lei 1079 de 1950 para acabar com isso. O rito seria lá decide se deve ou não. E a gente decide pelo mérito. Na discussão do mérito, aí eu confesso que ainda tem problemas. Por que abrir? Não só por um respeito ao que já foi decidido na outra casa, mas também porque, olha gente, tem suspeita de crime. E o povo precisa ser esclarecido se foi ou não foi crime, senador Anastasia. E o seu relatório vai ser fundamental. Esse relatório não basta apenas mostrar que houve crime. É preciso convencer o povo de que houve. Aqui não é como quando um juiz prende um bandido. Não precisa que o povo aceite que foi ou não. O juiz é soberano. Aqui não. Acima de nós tem o povo. O povo tem que entender. E aí é que é certa dificuldade. Se fôssemos um regime parlamentarista, eu não teria a menor dúvida de fazer um voto de desconfiança da presidente. E falando sinceramente, eu acho que até o pessoal do PT votaria pelo voto de desconfiança. Porque eu vejo que ninguém defende o governo Dilma. As pessoas defendem a manutenção dela para evitar golpe, porque não haveria crime. Mas eu não vi ninguém dizendo que é preciso manter pelas suas realizações. Então, do ponto de vista de voto de desconfiança, se fosse parlamentarismo, não haveria dúvida. Mas nós estamos num regime presidencialista. E aí nós precisamos sim mostrar que não apenas tem um desastre social, econômico. Não apenas esse país está em decadência, mas está entrando num processo de desagregação social que pode levar a crises profundas por décadas e não apenas por alguns anos. Mas nós precisamos ter clareza disso. Eu vejo aqui muita incoerência, muitas vezes. Primeiro isso do golpe, e eu garanto como muitos votaram pelo impeachment do Collor. Foram golpistas todos que votaram? Ou vai dizer que o crime foi outro? Situações completamente diferentes. Muito bem. Vamos passar por cima. Que é empresa que é contas fantasmas, que abaixam suas despesas pessoais. Vamos passar por cima, então. Não tem nada disso contra a presidente. Muito bem. Mas não dava para chamar de golpe ali, nem aqui. Aqui o que se pode dizer tem erro, se não comprovarmos. Outra coisa, se se alega aqui que não se pode fazer o conjunto da obra, mas se alega que o Temer não pode ser presidente porque tem críticas a ele. Mesma coisa. Ele também constitucionalmente é o que está na vez. Escolhido, aliás, pela presidente Dilma duas vezes. E o PT pediu voto para o Temer. Agora, como é que a gente vai analisar? E aí, senador Anastasia, que o senhor, com a sua serenidade, que o senhor disse ontem, reconheceu que Deus lhe deu, e eu vejo o senhor assistindo aqui a esse debate com uma tranquilidade. Tem gente que deve achar, ele devia estar anotando, mas ele vai ler todas as transcrições depois. E eu até parabenizo o Senado, porque as transcrições do que falou o Caiado já estão aqui. Já recebi. É uma eficiência muito grande que está tendo o serviço. Mas veja bem, tem que explicar bem o que é pedalada. Pedalada é cheque sem fundo. Pedalada não é pedalada, é cheque sem fundo. E a pergunta é, houve cheque sem fundo ou não? Segundo, cheque sem fundo para comprar a eleição. Porque se utilizou dinheiro que não havia, aí vem a outra coisa. É isso do 2015, 2014. O povo tem que entender, o povo não vai se conformar e dizer, não, o crime foi antes. O povo não vai se conformar. Até porque tem uma forte suspeita que ficou essa data para não pegar o Eduardo Cunha também. Tem uma forte suspeita, se concentrou no ano para não pegar o Eduardo Cunha, que seria pego também se tivesse outros anos no processo dele. Então, foi ou não um cheque sem fundo? E foi ou não para ganhar as eleições? Comprar, de certa forma, usando esse dinheiro em diversos programas. E, finalmente, o assunto dos decretos, que eu, sinceramente, acho que talvez seja mais fácil de defender. Vamos analisar com cuidado, mas parece. Porque, aparentemente, não houve a extrapolação do limite orçamentário ao longo do ano. Porque tinha havido uma redução pelo contingenciamento. Então, se elevou acima do que estava contingenciado. Mas, em algum período, de fato, não se levou em conta com seriedade a crise das contas. E isso pode ser visto, eu não diria decidido, como um crime orçamentário. Eu vou, sim, ouvir essa comissão, senador. Eu vou, sim, decidir ao longo do trabalho desta comissão agora, não. Porque a admissibilidade, eu acho que é uma obrigação de todos nós. Eu até sugeri que o PT votasse a favor. O povo precisa que haja esse debate com mais substância, que talvez a Câmara não tenha realmente feito. Eu vou decidir, ao longo desse processo, o meu voto. Mas, pela admissibilidade, não tenho dúvida. Eu me sinto quase que obrigado a votar a favor da abertura do processo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.